Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é mostrando vários kits, tá? Eu separei alguns kits pra me mostrar para vocês. São kits com 5 peças por apenas R$109,90 e você leva o frete gratuito aí pro teu estado e ainda vai concorrer a vários sorteios na nossa lojinha, certo? Então é kits que valem muito a pena e esses kits é especial no dia das mães, certo? Então o tema do vídeo de hoje é mostrando vários kits. Lembrando que durante o mês de abril vai sair vários vídeos nesse tema mostrando kits maiores, acima de R$115,00, R$120,00, R$130,00, certo? Então aqui é a primeira vez que a gente tá fazendo na nossa lojinha essa campanha com os kits de R$109,90 com 5 peças, certo? Então vamos pro vídeo, vocês vão saber de tudo, como é que é que vocês vão fazer pra estar participando, comprando comigo, levando aí pra casa, presenteando sua mãe, tá? Então é isso. Então vem comigo pra ver as informações. Roda a vinheta aí do nosso canal. Bem pessoal, eu sou a Vivi. Eu moro na cidade de Itauá, no estado de Ceará. Ceará se localiza na região Nordeste, certo? Então pessoal, eu monto caixinha, envio mercadoria pra todo o país e também monto enxoval para noivos, que temos um atendimento personalizado para noivinhas, certo? Todas as informações vai ficar aqui no vídeo, tá? Aqui vai estar aparecendo o Instagram da loja, que é arroba loja da Vivi Tapaué. Eu estou lá todos os dias. Aqui vai estar o meu WhatsApp, que é 888-268380. E aqui vai estar inscreva-se. Então você se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, que vai vir muito vídeo bacana. Pessoal, você que é novo aqui no canal, sei que tá chegando muita gente nova. Sejam todos muito bem-vindos. O meu canal tem o intuito de demonstrar produtos de conzinha, certo? E especificamente da marca Tapaué, que é a marca de produtos aí excelente de conzinha, certo? Então, você que tá chegando aqui agora, eu tenho uma loja online da Tapaué. E a loja presencial também vai ficar aqui também no box de informação pra vocês assistirem o tour atualizado pela loja que eu gravei ano passado. Lembrando que vai sair ainda esse mês o tour atualizado 2021. Então vamos lá, pessoal. Pra você comprar comigo, você basta apenas me chamar no WhatsApp. Eu envio mercadoria pra todo o país. E também, pessoal, você que é da região Nordeste, você ganha o frete gratuito, totalmente grátis. Comprando esses kits ou comprando qualquer coisa comigo na minha loja, você leva o frete gratuito. E você que são das demais regiões, você leva 80% do frete grátis. E ainda leva mimos na sua caixinha. E leva peças incríveis que só na nossa lojinha tem. Então essas são as principais informações. Então, vem comigo. Pessoal, esse vídeo é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês uns kits que eu separei. Essa promoção tá sendo válida durante todo o mês de abril, tá? Para você comprar o presente pra sua mãe pra chegar aí a tempo aí no seu estado, certo? E lembrando que no decorrer do mês eu vou estar mostrando também vários kits pra vocês. Kits relacionados também às promoções, só que outros tipos de kits com peças maiores, tá? Que são peças pequenas. Então vamos lá. Quando você comprar comigo, vai na sua caixinha, tá? Essa é a embalagem, certo? Ela vai ir desembalada. Se chegar na sua casa e você embala, ela vai vir com esse papel e com o laço, certo? Então, aqui pessoal, aqui é o primeiro kit que eu montei, tá? Vem uma sensação, uma batedeira, uma loja, uma toque mágico e uma ilumina. Então a embalagem que vai vir, vai vir nesse saco aqui, ó. Nesse saco plástico, como vocês estão vendo. Vamos para o kit de número 2. Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu vou desembalar depois. O kit de número 2, ele é composto por 5 peças, por apenas R$109,90. Então o que vem nesse kit, Vivi? Vem essa actualité, a actualité rosa. E você também pode formar seu kit, conforme você quiser, com essas peças. Você pode montar peças diversas. Tem também essa daqui, que é a forma de gelo, tá? Tem ela verde, tem ela lilás. Você pode escolher a cor que você quer. Tem o quick shake. Olha, o quick shake com aqui azul e rosa. Lá na loja a gente tem outras cores. Você também pode escolher a cor do seu kit. Tem essa daqui, que é uma criativa, na forma sala, com a tampa branca de 600ml. E tem também essa daqui, que é uma peça muito bacana. Que é uma peça que é de geladeira. Então, pessoal, esse aqui é o kit de número 2, certo? Olha, esse kit aqui custa R$109,90, como eu já falei pra vocês. Ah, Vivi, mas eu não gostei dessas cores. Temos outras cores? Sim, a gente tem outras cores, com os mesmos produtos, só que em outras cores. Ah, Vivi, mas eu não gostei desse kit. Eu posso montar outra opção? Sim, você pode montar outra opção. Um exemplo. Ah, eu não quero quick shake. Eu quero adicionar uma dip. Então, a gente adiciona a dip no kit. Ah, Vivi, eu não gostei da forma de gelo. Eu quero adicionar a ilumina. A gente adiciona a ilumina no seu kit. E você também pode montar com as peças que você quiser, relacionada a este vídeo que eu tô mostrando pra vocês. Certo? Vocês podem montar do jeito que você quiser o kit variado. Aqui é apenas uma suposição que eu tô dando. Certo? Esse daqui é o kit de número 2. Certo? Que eu tô mostrando aqui para vocês. Vamos lá para o outro kit. O kit de número 3, pessoal, é composto por essas peças aqui. Como eu já falei pra vocês, vocês podem montar o kit conforme vocês quiserem. Temos essa Actualité, que é uma Actualité vermelha. Olha que top, gente. Ela também tem com a tampa preta. Bem, uma paradipe. Uma ilumina. Essa ilumina, pessoal, é o tamanho de 550ml. Temos também essa daqui, que é um saleiro. E temos aqui mais uma Actualité. Então, esse daqui é o kit de número 3, que é composto por essas peças. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha que top. Nota 10, né, pessoal, esse kit. Por apenas R$109,90, você vai levar 5 peças aí na sua caixinha. O outro kit que eu montei aqui, pessoal, foi esse. Ele é composto por essa freezer... É... Freezer Line, tá? Olha que linda. Freezer Line verde. Essa daqui, que é uma caçulinha. Essa aqui é uma tigela maravilhosa vermelha. Olha que linda a tigela maravilhosa vermelha, gente. Essa daqui, que é um saleirinho, que eu mostrei pra vocês já também. Nos outros kits. E uma forminha de gelo na cor lilás. Então, esse daqui é mais um kit que a gente tá montando por R$109,90. Um quick shake. Como vocês estão vendo. Uma paradip. Uma caçulinha rosa. Uma Actualité. E uma Basic Line com divisório, tá? Basic Line com divisório. Deixa eu ver aqui pra vocês ver. Olha que top. E aí, pessoal? Nessas caixinhas vai... Isso daqui, que é um chaveirinho da Tapal é personalizado. É... E também uma balinha, certo? Vai balas também. E vai pá de cereal, separador de gema. E aqui pra mostrar pra vocês. Não trouxe pra mostrar pra vocês os mimos, porque eu tô esperando chegar a primeira semana do vitrine 4, especial Dia das Mães. E também vai ter muito kit também, que vai chegar agora. Então, ó. Aí na sua caixinha vai um chaveirinho desse. Com a logo, loja da Vivi Tapal é... Não sei se a câmera tá focando. Mas vai um desse. Vai balas, vai separadores de gema. Vai muita coisa bacana, certo, gente? Então, temos aqui mais um kit por R$109,90. É composto por duas xícaras... Duas xícaras da Tapal é... Aqui a outra. É composto por uma redondinha. Gente, olha que redondinha linda, gente. Diz aí se essa redondinha não é a coisa mais linda. Ela tem flores. Tem o nome Tapaué. E lembrando, pessoal, que você pode montar o seu kit conforme você quiser. Temos aqui mais uma, que é o tamanho de 1.1. Top, né? E, pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora os kits aqui em cima da mesa. Aqui eu vou desmontar esse kit pra mim estar mostrando pra vocês. Pra mim, o que eu escolheria pra presentear minha mãe seria esse kit aqui. Mas por que, Vivi? Gente, esse kit, ele é muito top. Uma batedeira de 1 litro. Essa batedeira, ela custa R$40,00. Vou pegar aqui a calculadora que a gente somar junto pra ver o total que dá esse kit sem ser na oferta. Vamos somar, pessoal, pra ver quanto é que vai dar. Ó, essa daqui, que é a batedeira verde, ela custa R$40,00. Mais a sensação lilás, que custa R$39,90. Mais a aloha, que custa R$39,90. Mais a toque mágico, que custa R$48,90. Mais a ilumina, que custa R$46,90. Esse kit daria R$215,60. R$215,60. E você vai estar comprando ele por R$109,90. Pode parcelar em 6 vezes e ganhar o frete grátis. Vamos ver quanto é que fica. R$215,60 dividido por 6 vezes. Vai ficar R$35,93. Então, super compensa. Você parcela em 6 vezes. E o mais bacana é que você vai levar o frete gratuito aí pro teu estado. Então, é top. Vai concorrer a vários sorteios. Então, gente, eu vou desenformar esse kit aqui pra vocês verem as peças nas cores reais. Tem gente que tá me assistindo aí, que é nova, que ainda não vê essas peças. Olha que top. É uma ilumina vermelha. Tem esse toque mágico. A aloha. A batedeira de 1 litro. A sensação de 600ml. Então, pessoal, é isso. Eu vou mostrar aqui por cima da mesa pra vocês estarem dando mais uma olhada. Pessoal, como eu falei pra vocês. Olha, aqui a gente tem vários kits, né? Um exemplo. Eu montei esse kit aqui que você não gostou desse kit, tá? Dessas cores desse kit aqui. Ah, Vivi, eu quero montar um conforme eu quiser. Então, você vai vir e vai escolher o kit que você quiser por apenas R$109,90. Posso montar meu kit com uma peça dessa, uma dessa, uma maravilhosa, uma caçulinha e um saleiro-chefe. Então, quem escolhe o kit é você. E vai ter também, é claro, opções montadas. Se o cliente quiser, eu já monto do jeito que ele quer. Ou também eu já deixo montadinho, como eu montei o kit que eu mostrei pra vocês, que tava embalado no papel. E lembrando que vai a embalagem pra sua casa, dentro da sua caixinha, certo? Aqui a gente tem a sacola da loja. Aqui temos o WhatsApp e o telefone. E também temos o papel, tá? Que é o papel de kit, certo? Plástico pra você embalar e levar todas as promoções que você quiser para sua mãe, tá? Vai vir também muitos mimos na sua caixinha. Vai o chaveirinho que eu falei pra vocês, se vocês concorrem a sorteio. Vai separador de gema, vai também pá de cereal. Vai essa balinha aqui também. E vai a lobozinha, tá? O seu pedido chegou, loja da Vivi Tapauê. Então, procurem a gente. Ainda dá tempo. O correio entrega em sete dias, tá? E é super fácil. E chega tudo certinho aí na sua casa. Na maior comodidade do celular, você vai receber aí na sua casa. Não vai precisar você sair pra ir na loja e comprar. A gente manda via correio. Você recebe. E também você vai ganhar o frete gratuito. Então, vem que essas ofertas estão top. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queira comprar comigo qualquer kit da loja ou comprar esses kits promocionais, é só me chamar aqui no WhatsApp, que é 888268380 ou pelo Instagram da loja, que é arroba loja da Vivi Tapauê. Durante o mês de abril, vai vir muita coisa top. E essas ofertas são imperdíveis e estão limitadas, certo? Eu tenho apenas poucos kits de cada oferta que eu mostrei aqui pra vocês. Lembrando que são cinco peças que você leva aí pra sua casa por um valor apenas de R$109,90. Então, é isso. Um bom domingo a todos. Feliz Páscoa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.